Como a angústia tem tentado te dominar? Tentando dizer pra você, não tem jeito pra essa situação. E com isso você tem ficado angustiado, triste, oprimido. Olha o que Deus manda te entregar. Salmos 18, versículo 6, diz assim, Na minha angústia invoquei o Senhor. Sim, clamei ao meu Deus do seu templo. Ele ouviu a minha voz. O clamor que eu lhes fiz chegou aos seus ouvidos. Você está entendendo que Deus está contigo nesse momento difícil? E muitas das vezes você tem sentido angustiado sozinho. Achando que o Senhor está em silêncio com você. E isso na tua cabeça passa. Se Deus está em silêncio, Ele não está me ouvindo. Mentira do diabo. Ele nunca te abandona, diz o Senhor hoje pra você. Eu sempre tenho tudo no meu controle, diz o Senhor pra tua vida hoje. E Ele permite que determinadas coisas aconteçam na tua vida. Não é pra te matar, diz o Senhor. É pra te ensinar. Olha só o que Deus está falando pra você. Quando você invoca o Senhor e confia, Ele te ouve. Não tem porquê Ele não te ouvir. E a Bíblia vai dizer que os ouvidos do Senhor estão ali atentos à tua oração. Então, portanto, confia e descanse. Deus está no controle desta situação que você está enfrentando hoje. Coloca as tuas mãos agora no teu coração. E você vai colocar diante de Deus quais as tuas angústias. O que tem te trazido medo? Fecha os olhos. Senhor, essa pessoa chegou aqui tão angustiada. Sabe, Deus, eu tenho certeza que foi tu que trouxe ela aqui. Vai quebrando todos os grilhões de angústia, de opressão. Essa voz que tem sussurrado no ouvido dela e tem dito, olha, pra você não tem jeito. Deus não te ouve. Deus não está nem aí pra você. Vai quebrando esses laços agora, Pai. Vai quebrando esses grilhões do inferno agora, na vida desta pessoa. Porque, Senhor, só ele e tu sabe o que ele tem enfrentado. Entra com a tua providência nesta situação. Já vai quebrando grilhões na vida desta pessoa que eu não conheço. Mas tu sabe o que ela está passando. Tu sabe o que ela está enfrentando. Entra com a resposta. Entra com a providência. Em nome de Jesus. Vai nos comentários agora e diz assim, eu recebo. Em nome de Jesus. Se inscreva no canal da Live da Fé. E ativa o sininho e todas as notificações. Todos os dias você vai encontrar uma resposta pro teu coração. Todos os dias. Deus vai falar poderosamente contigo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.